Olá, Cassiano Bidencourt pelo Compom da Tese. Sim, o Compom da Tese, numa sexta-feira, agora são 6h15 da noite, a gente vai fazer as coisas um pouco diferentes. Como vocês sabem, eu sempre tento evoluir aqui no canal para trazer a informação de um jeito mais interessante para vocês, que seja mais proveitoso para a galera que está no canal. Antes de explicar, antes de mais nada, um disclaimer, que eu falo aqui, minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de forma alguma indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Meu Óculos para variar, torto. Então, assim, tudo mais constante, um ceteris paribus básico aqui do Óculos. De qualquer forma, a ideia aqui é o quê? Dado que a gente matou o portfólio, daqui para frente eu acho que a gente vai ter a sexta-feira mais para um dia de reflexão do que propriamente para análise específica de uma empresa ou outra. Então, até matar o portfólio todo trimestre, a gente vai fazer quatro análises por semana, como a gente tem feito. E a partir de matou o portfólio, são três análises por semana e a sexta-feira vamos gastar justamente explorando outras coisas. Então, o Compom da Tese deve ficar um pouco mais longo, o que é positivo, porque eu tenho mais tempo e mais gás aqui, estou exausto, moído. Então, eu tenho mais gás para justamente fazer um Compom da Tese mais aprofundado, podendo pegar novas operações, não só o básico do básico, o que ajuda a gente justamente a poder expandir isso daqui. Então, passando justamente para o Compom da Tese, primeira coisa para abrir aqui em uma nota mais engraçada, os congressistas, como sempre, as notícias que eu comento sempre aqui embaixo na descrição, os congressistas americanos mencionaram uma criptomoeda que não existe, ela foi criada e subiu 400 mil por cento. Então, assim, isso acho que vem para mostrar claramente o nível de falta de fundamentação no que tange em geral, criptomoeda. Ali, obviamente, um exemplo caricato da coisa, mas não deixa de ser algo para a gente parar para pensar, vem cá, isso faz sentido, ou que nível a gente está de completa insanidade nesse negócio. E aí, justamente, continuando com notícias mais abertas, mais amplas, o Podemos e o União Brasil devem bater o martelo, é o que está se comentando aí, dá muito buburinho, mas sobre a aliança, o que justamente joga o muro um pouco mais para cima, como o expoente, o ponta de lança de uma terceira via, é algo para a gente observar. Junto disso aqui, embaixo está essa matéria do Podemos e União, que na verdade é só o buburinho ainda, mas isso daí eu usei para puxar justamente a questão de que Simone Tebet abriu candidatura, já discutiu com o Rodrigo Pacheco, acho que nenhum dos dois tem uma chance grande de ir à frente, mas não deixa de ser, especialmente a Simone Tebet, uma chance de ser uma vice muito forte, então é algo para a gente observar à medida que o tempo vai andando. A gente teve algum outro movimento mais leve de Bolsonaro praticamente se incriminando com algumas frases de que o Moro não defendia ele frente ao Coaf e por aí vai, e o Lula se colocando ali agora, hoje na Argentina e em outros movimentos ali, onde ele fez algumas citações de cunho populista, corporativista, sindicalista e por aí vai, ainda assim são coisas para a gente ver nesse embaralhado ainda muito distante de uma eleição, mas são informações que a gente vai adicionando, a pressão sobre o Ciro para possivelmente largar uma candidatura, o que abriria mais espaço ainda para uma terceira via, então acho que são coisas para a gente observar ainda muito, só citando aqui, só dando aquele, a musbush, só dando aquela molhada no lábio para a gente poder começar justamente a poder entender como vai evoluindo esse cenário político. O tratamento com anticorpos eficaz contra a variante Omicron da GSK, a GlaxoSmithKline, então é mais um ponto positivo aí de que pelo menos o tratamento com anticorpos funciona bem. A gente teve algumas notícias com relação a muito possivelmente mais infecciosidade da variante, menos severidade na doença, o que é bem positivo, é uma chance considerável da gente ter aí um motor de imunização sem ter aquela consequência mais agressiva de uma doença respiratória muito forte, muito grave, o que é bem positivo, ainda muito incipiente, a gente deve ter mais uma semana até de fato dados que informam mais severamente o quanto a gente está de fato safe ou não, bem ou não. De qualquer forma, três doses da vacina, ou seja, as duas de Pfizer, AstraZeneca e por aí vai, mais um booster, especialmente a Pfizer que divulgou essa semana, parece resolver completamente a questão com relação à proteção versus a Omicron, o que acaba sendo bem positivo. Passando para ativos em geral, a LocalWeb querendo investir 100 milhões no programa de Venture Capital, é o que a Minerva fez, é o que a... não necessariamente dessa forma, mas é o que a Minerva fez, é o que a Via fez, é o que várias operações vêm fazendo naquela questão de investir ali na possibilidade de ter startups já iniciando dentro da operação, vejo como muito positivo, não acho que a operação está bem alinhada, mas acho que assim, demorou e finalmente tomou uma decisão numa direção que é bem interessante, que já tinha sido feita por vários ativos do portfólio e por vários ativos que a gente tinha comentado em vários compondo a tese aqui, tá? O plural ficou complicado. A B3, atingindo um ponto onde ela comenta ser possível áreas de negócio fora do CERN, do CORE, eu estou mais curioso do que qualquer outra coisa para ver para onde ela poderia expandir, mas é possível que a gente veja aí algum nível de expansão para outras áreas como crédito ou alguma coisa do gênero, estou curioso para ver como é que expande isso. Pode ser positivo, pode ser negativo, dependendo de como as coisas forem. Então, para quem está comprado em B3, eu observaria de perto esse tipo de operação, dado que quando a gente vai começar a expandir a área de abrangência, do que eu faço é algo eberúvesio, é algo interessante prestar atenção mais de perto na questão, tá? A Enjuei comprando plataforma chamada Gringa, de artigo de luxo de segunda mão, vai muito alinhado naquilo que eu comentei na análise do IPO da operação, tá? No sentido de que o quê? Quanto mais valor agregado eu tenho bem, mais fácil é de eu ter um mercado de segunda mão. Então, eu acho que esse movimento, apesar da operação não me interessar, apesar do modelo de negócio não ser o mais interessante na minha visão, esse movimento eu acho que vai no direcionamento justamente de ter ali itens de maior valor agregado, o que de fato vai atrair, é uma maior clientela, porque esse tipo de item tende a ter uma duração e uma reciclagem, se eu posso chamar assim, muito mais interessante do que, por exemplo, roupa normal e por aí vai, tá? Então, acho que é muito interessante esse movimento para a operação, acho que é positivo para a operação, não acho que resolve as questões todas que eu tinha no IPO versus frente a essa operação, mas acho que sim, é um adicional bem positivo, tá? A UIS também fazendo um movimento desse junto a Galápagos, aí eu acho que soa muito mais como desespero, tá fazendo uma joint venture chamada WIMO, que vai atuar no crédito, então eu acho que é um movimento muito parecido com a Cielo querendo criar a conta digital e meio que se debatendo com o setor que está enxugando ou mudando muito fortemente, o setor ali de corretagem de seguro, é um setor que eu vejo cada vez mais dominado por startup, insurtech e operações mais magras para fazer esse tipo de operação, usando inteligência artificial, usando menos corretores efetivamente, ou corretores na mesma quantidade, mas atendendo cada um muito mais clientes, então acho que esse movimento aqui de atuar em crédito soa muito mais como um desespero diferente do movimento da Enjoei, do que propriamente um andamento positivo, me assemelha aqui muito mais ao andamento que a Cielo deu quando começou a querer abrir conta digital, tá? A Mills, e aí a gente passando, eu pulei aqui uma etapa, desculpa, vamos à Ivi então antes, tá? A Ivi, que não faz parte do portfólio, da Embraer, está uma subsidiária da Embraer, recebendo encomenda de 60 ataques aéreos, para a Austrália a Embraer deve ser analisada na semana que vem, por quê? Porque é uma operação que de fato está impressionando no sentido da forma como ela expandiu aquela subsidiária que trata de meio que táxi aéreo, carro voador, como você quiser chamar, mas aqueles veículos elétricos que voam estilo drone, eu acho que isso daqui está de fato ganhando um de saque muito grande dentro da operação, acho que eles estão fazendo um pivoting, um direcionamento muito positivo nesse andamento, e vejo isso daqui como possivelmente uma forma de revolução dentro da operação da Embraer, que pode vir a ser muito positivo. Passando para os ativos do portfólio, a Mills comprando a maior locadora de plataformas elevatórias, que é o negócio principal dela em Porto Alegre, é mais um andamento naquele de consolidação no setor, a Ambipar querendo 750 milhões em dívida para poder financiar aquisições e crescimento, a gente tinha comentado na análise que saiu recentemente, essa semana se não me engano, é a penúltima análise, terça-feira, quarta-feira, que ela não tinha ainda definido o funding, e a gente começa a ver pelo Brasil Journal algum nível de informação de como é que ela vai fazer para justamente obter esse funding, para poder continuar crescendo de forma agressiva, que é o que ela vem fazendo desde o momento do IPO. A Engie, pretendendo continuar direcionando investimento em projetos de energia solar e eólica, só vem para confirmar aquele andamento da Engie, de justamente focar mais em energia sustentável, renovável, diferente de operações como Jorge Lacerda e Pampassu, Jorge Lacerda já vendida, e Pampassu em processo deve ser vendida em 2022, então acho que é muito interessante uma remodelagem, como é uma operação muito grande, uma remodelagem mais paulatina, no direcionamento de só estar focado no que tange geração de energia e energia renovável, mas acho que é um andamento muito positivo. Ah, e aí novamente eu misturei aqui, a Bemob com o Inter dando um tiro no pé, a meu ver, está querendo entrar ali no setor de games, não acho que eles têm condições de brigar com grandes do setor, como é o caso de Apple e Google, então acho que é muito mais um dispêndio de energia para o Inter, talvez seja interessante, porque chama mais atenção para aquele super app que eles têm, para a Bemob acho que é mais uma tentativa desesperada do peixe se debatendo fora d'água. Então assim, não vejo muita condição de ter uma capacidade de briga mais intensa com grandes operadores do setor, dado que o custo de expansão do negócio para uma Apple ou para uma Google é zero, basicamente é virtualmente zero, então acho que o modelo de negócio deles ali não é algo que deve virar por muito tempo, acho que para o Inter ajuda a trazer atenção para o Marketplace, para eles não vejo muito interesse, novamente, entendo que fazer nada é problemático, mas acho que é mais um movimento num direcionamento de debater sem muito sentido. A Iguatemi, voltando para o portfólio, criando uma vitrine para oferta online no varejo físico, uma pop-up store, uma lojinha, lojinha é ótima, uma loja pop-up, então uma daquelas que aparece e tem uma duração temporária justamente para exibir o Iguatemi 365, vejo como muito interessante, muito mais uma questão de jogo de marketing, qualquer coisa assim, mas não deixa de ser eles fazendo um movimento para justamente trazer popularidade para o Iguatemi 365, que é um motor de crescimento muito forte, comentado em várias das análises que a gente tem no canal. A MyCarbon, da Minerva, concluindo a primeira comercialização de crédito de carbono, muito interessante, acho que abre uma vertente para poder fazer uso disso, além de dar um carimbo de ESG, de Environment, Social e Governance, Meio Ambiente, Social e Governança, para a Minerva que está vinculada a gado, a produção de carne, que é justamente algo que tem uma névoa muito negra e sombria, no que tange a questão de peso que tem sobre o meio ambiente, isso daqui eu acho que ajuda a aliviar esse tipo de pressão, torna a Minerva como um competidor, no que tange a questão ambiental, muito mais agressivo versus as competidoras que a gente tem, que talvez não estejam conseguindo ir tão rápido nessa questão da relação mais positiva com o meio ambiente. A Ambipara, voltando, está com a Environment, comprando uma empresa de gerenciamento de resíduos, Ecotec, mais uma compra naquele direcionamento de construção daquela operação com uma abrangência maior, com mais pontos de operação que ela tem feito desde o IPO, então alinhado. Passando para a parte final, tem uma matéria aqui embaixo sobre Bolsa de Valores da Favela, eu achei bem interessante o movimento de fazer meio que IPO, mas na verdade é uma forma de financiar operações menores, de uma forma mais focada no micro, mas de auxiliar operações em comunidades carentes, ou favela, ou algo do gênero, que pode justamente trazer uma fonte de financiamento, se for feito de uma forma positiva, isso daqui pode ajudar a captação para operações que têm uma capacidade de rodar em partes da cidade que não são muito favorecidas, que raramente têm acesso a crédito competitivo, como tem grandes empresas ou operações localizadas em lugares de maior faixa de renda social, no que tange rendimento e salário, mas isso daqui pode sim trazer uma forma de fomentar crescimento dentro de comunidades que hoje em dia têm uma maior dificuldade de conseguir, eu estou curioso para ver como é que isso aqui desenvolve, e tenho justamente acompanhado paulatinamente o que tem acontecido com isso. Passando para os podcasts, a gente tem um podcast horário de Brasília, que eu já deveria ter comentado há muito tempo, é muito legal, é muito divertido, a Daniela Lima e Renata Agostini fazem um programa sobre política, resumão da semana, bem interessante, nesse programa que foi justamente o que levantou, é para colocar aqui, elas comentam ali justamente todo o porquê da relevância de pesquisa eleitoral, explicando a ciência por trás daquilo, então é algo que eu eventualmente me deparo aqui no canal, com a galera questionando, você acredita nisso, bababá e não sei o quê, e a gente tem toda uma fundamentação estatística por trás daquilo, elas têm mais paciência do que eu, elas entram mais a fundo nessa questão, e aí eu acho que é interessante ver, especialmente para quem desconfia de pesquisa, elas fazem justamente um discernimento entre pesquisinha de internet, de Facebook e pesquisa efetiva, com fundamentação estatística, acho que é interessante, como o segundo, Beijing Olympics, diplomatic boycott, do Inside China, do South China Morning Post, falando sobre a questão do debate, do desacordo que acabou gerando um boicote diplomático às Olimpíadas de inverno em Beijing, pelo governo americano, é interessante para quem tiver mais vontade e paciência de aprofundar nesse tema, vale muito a pena, eu ouvi, é muito interessante, o FT, o Financial Times, falando sobre a Evergrande, eu acho que a análise, ele casa muito com o que eu vejo, que foi feita aqui, tem várias análises sobre a Evergrande, eu escuto várias direto, mas essa daqui eu acho que ficou muito mais alinhada, com a minha forma de ver, o como está evoluindo a questão da Evergrande, e o mercado imobiliário chinês, vale a pena, é mais curto o podcast, e por último, fechando, o Prognosis da Bloomberg, com o The Future of mRNA, que está falando justamente do futuro, do MRNA, do RNA mensageiro, de como ele pode ser explorado para justamente tratamento de, tratamento não, é tratamento de câncer e outras doenças genéticas, então acho que isso daqui é muito relevante, muito positivo, e acho que dá ali justamente uma abertura em mais temas do que só mercado financeiro, o que eventualmente ajuda a gente a lidar com Black Swans, eventos não esperados, ou outras coisas que não são especificamente relativas à operação específica que a gente tem em carteira, e acho que isso daí engrandece a gente como investidor, e ajuda justamente na tomada de decisão médio e longo prazo, precisando de mim, estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, espero que vocês tenham gostado desse novo formato, a gente vai tentar isso daqui, se ficar ruim a gente volta para o formato anterior, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá, no arroba investi com sim, tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, opera com o melhor detalhe, e amanhã, às 10 da manhã, espero todos vocês ansiosamente para live, by Warren, que temos no canal, onde eu justamente tiro dúvidas generalizadas, quem quiser perguntar, o que quiser, estarei lá, valeu, beijão para todo mundo, uma boa noite, um bom final de semana, valeu galera!